A CIDADE NO BRASIL 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 Eu... Eu já coloquei a última caixa no carro e... Só faltava mochila Então é isso Eu acho que... Vai ser a última vez que a gente vai se ver Mas... Antes de ir embora eu... Eu queria... Te desejar toda a felicidade do mundo Me desculpa por alguma coisa E... E obrigado Obrigado por me fazer o cara mais feliz do mundo Infelizmente a gente... Terminou da maneira que a gente nem imaginava Mas... Você entendeu... Nossas ideias que não batem E... Por isso que não rola da gente ficar junto Eu não posso ser só seu amigo Eu não posso ser... Amigo de alguém que eu amo Me dá um abraço Ju... Me dá um abraço... Me dá um abraço... Me dá um abraço... Me dá pelo menos um último abraço... Por favor... Amém.